Olá amigos, aqui estamos no maravilhoso Rio Grande do Norte, uma região banhada pelo oceano atlântico, muito bonita, né? Aí a gente olha assim e fala, imagina, as pessoas que estão olhando de fora, aí imagina uma pessoa lá na Itália, ela olha, ela sai no IBGE, no Data Folha, diz que Bolsonaro tem 1% das intenções de voto, que Bolsonaro não vai vencer, que Bolsonaro é um nicho, é um nicho isso aí, bolsominions, fascistas, extremistas, é umas 10 pessoas aí na internet, o Bolsonaro só tem bots, são bots, são bots, aí ela pensa assim, não, no Rio Grande do Norte está aqui no IBGE, vai dar Lula, as pessoas ali são fãs do Ciro Gomes, ou Marina Silva, nossa, eles amam a Marina Silva lá no Rio Grande do Norte, se o Ciro Gomes for lá, nossa, a cidade para, o estado para, nossa, meu Deus, será? Vamos ver a realidade dos patos, né? Tinha que pegar meu somzinho, porque eu sou importante nesse vídeo, né? Importante. Tá lá, o Bolsonaro chegando no Nordeste. Esses bots tomaram vida, rapaz, que isso? Olha o Bolsonaro. É, é muito bonito. Os caras fazendo corrente para levar o Mito, ó, corrente. Tudo humano. Olha o tanto de gente, tem até boneco, mano. Esse aeroporto, garanto para vocês, nunca esteve todo o tábio. Carregado, tá carregado. O maluco é que ele fez questão de levar o Bolsonaro, velho. Tá morrendo, coitado, tá... Ih, vai foda-se, é minha missão, porra. Tô fazendo academia que nem o exo pediu, mano. É por esses momentos. Esse aí é o Bolsonaro chegando no Natal, Rio Grande do Norte, né? Na capitalzinha lá. É, é, é um nicho. É, são autobots. Isso tudo é uma ilusão, é uma ilusão. Então, imagina o Lula chegando no aeroporto assim. Será que ele vai ser bem tratado? Imagina a Marina Silva, né? Me diz aí para vocês. A Marina Silva, quando ela posta um vídeo, dá até dó, né? Bate 200 views em duas semanas. Você está vendo esse vídeo? Me responde se já bateu 200 views. Vou postar daqui a pouco assim, se já me responde. Já bateu 200 views? E eu sou uma célula ali, pequenininha, nesse músculo. Nada, nada. Essa é a direita chegando. Já se acostumaram? E aí Obrigada.